Música Comando FFDTL, Rahu prepara o retransforma o poder, Bajar São Fon, ato lidera, componente Cira e Iha, futuro. Componente Unidade de Apoio e Serviços Fantil Força de Ferro Timor-Leste, Medinaro, celebra aniversário para a lação de Lima. Se festar o maior FFDTL, Brigadeiro General José da Costa, Treyk Shateten, Tempo Oná ato moderniza no transforma o poder, baseira a São Fon, mora e lidera a instituição FFDTL. A instituição Irak Nebemainé, comando FFDTL desde a U, instituição FFDTL, Iaileu, Maitou, Inglaterra, o objetivo principal é a saída, primeiro é a Aruka Oná e a jovem Cira, a troca com a Cira, mais os veteranos, falentinos, indianos. Agora, para a Raíl Ior, para a Austrália, para a América, para a China, para a FATNBD, e a cerimônia, e também os militares, os assessores internacionais, Cira, mas suporte o FFDTL, ato o ensa, transforma o FFDTL e força a defesa do Timor-Leste para o profissionalismo, na modernização uniana, o ensa. Então, a primeira fase é o comando, mas uma ressource de desenvolvimento. A Aruka Oná e a jovem Cira, o de Bukamatene, com a experiência, o ensa. Componente Unidade de Apoio e Serviço FFDTL-Mitinaro, transforma membro FFDTL-Cira, o de Rala Serviço Mecânico, Técnico, Soldadura, Engenheiro no Selogtán, Nebedurante, Ne, Lausdet, Rala Serviço, e a instituição FFDTL, e veja ajuda a governo o de Tulum Povo, a de escola no Irigação Cira Nebead. João Carlos Tomás Soares, GEMEN.